É verdade, o mototaxista teve a sua moto tomada de assalto já no início da noite deste sábado no bairro Oloteamento Maria Vieira, aqui em Santo Cruz de Capo Paribe. E na noite deste domingo, essa motocicleta está sendo apresentada aqui na delegacia de plantão da capital das confecções, sempre no bom trabalho, da Romul. O GCM Vital fala mais na recuperação de mais uma motocicleta que tinha sido produto de roubo aqui na capital das confecções. Obrigado, Beto. Só informar aqui que foi solicitado pela nossa central de monitoramento, né, onde nos informou a localidade que essa moto possivelmente estava abandonada, de acordo com populares que estavam passeando a cavalo no local e visualizaram essa motocicleta, né. Então, de pronto, já para evitar que ela pudesse ser furtada do local onde estava abandonada, né, e pudesse sofrer desmanche, visto que estava ali próximo a um canto de desova de moto também. Então, a gente deslocou o local rapidamente e, graças a Deus, aí conseguiu recuperar o bem sem nenhum dano, aparentemente. Para que a gente possa destacar, o assalto foi no Maria Vieira. Ela foi encontrada no Neco Aragão, né, Vital? Na verdade, Beto, ela foi encontrada ali por trás do assunto da Manhosa, já após a favela do Papelão, né, ali no meio dos matos. Ela foi encontrada abandonada no local e ela foi roubada, tomada de assalto, ontem à noite. O indivíduo se passou para o passageiro e chegou no local do Maria Vieira, anunciou o assalto, levando pertences da vítima, além da motocicleta. Vale destacar que a moto foi deixada lá, talvez eles iriam buscar depois, porque tem aquela situação, por exemplo, que pode a moto ser rastreada também, né, Vital? Isso mesmo, Beto. Às vezes eles deixam a moto no local para esfriar ela, né, visto que muitas têm rastreadores aí e voltam para pegar posteriormente. Então, visto isso aí, já para evitar essa ação delituosa aí novamente, a gente deslocou o mais rapidamente possível, assim que receber a informação, e graças a Deus conseguiu a recuperação. O trabalho de vocês continua constante também em abordar pessoas, porque até porque são muitas motos, uma mata de assalto aqui em Santa Cruz de Capo Bariba, que ali pode ser que alguma seja localizada também nessas abordagens. É, já desde sexta-feira a gente vem com esse trabalho grande aí, e já recuperamos carros, várias motos aí de sexta-feira para cá, e o trabalho continua, né, a gente continua para passar a sensação de segurança para a população e ver se a gente consegue recuperar esses veículos furtados ou tomados de assalto para devolver aos seus proprietários. Ô, Vital, só para que a gente possa reforçar aqui, o mototaxista, o proprietário da motocicleta, disse que pegou uma viagem, a pessoa disse que teria aí, por acaso, parece de uma mulher lá no Maria Vieira, e no momento que foi se aproximando dessa residência, foi no momento que ele foi abordado e teve a sua moto subtraída. E a mesma versão que ele passou para a Guarda Civil? Isso mesmo, essa versão coincide com a versão que ele passou tanto para a Delegacia da Polícia Civil como para a GCM. Além do GCM Vital, quem está apresentando essa motocicleta aqui na Delegacia Santa Cruz? O GCM Osvan e o GCM JC Oliveira. Tá bom, bom trabalho, boa sorte. Obrigado, Beto, estamos aí na ativa, e a gente pede aí a ajuda da população porque não temos bola de cristal, né, então a gente depende de informação da população aí para poder fazer um trabalho com êxito na cidade. Tá certo, é mais um profissional de transporte coletivo, para quem está acompanhando as imagens nesse exato momento, pode observar a motocicleta que está sendo apresentada aqui na Delegacia de Santa Cruz e do Capo Baribe, deve ser retirada ainda no plantão deste domingo, né. Essa moto foi levada através de assalto no bairro Maria Vieira, aqui na capital das confecções. Beto Melo com informações policiais para Vale FM, Santa Cruz Online e Rota da Notícia. E aí E aí Obrigado.